O MDB dia agitado na assessoria jurídica. O advogado Valdílio Falcão Filho explica o que aconteceu com os pedidos de registros de candidaturas dos deputados Varton Santos e João Madson Nogueira. O que aconteceu foi simplesmente a ausência de uma certidão. Mas essa ausência não partiu por negligência dos candidatos. O que acontece é que a resolução que disciplina o registro de candidatura 23.221 do TSE não exige as certidões cíveis. Essa resolução é de março de 2010. Com o advento da lei complementar 135 passou a exigir novas condições de elegibilidade dentre elas os que não são condenados por ações de improbidade administrativa. Esses processos de improbidade administrativa correm exclusivamente em cartórios cíveis. Então, se o TSE não exigia as certidões cíveis por conta da resolução 23.221 os candidatos não estavam obrigados a apresentar as certidões. Mas por conta do advento da lei complementar achou-se por prudência requerer essas certidões. Certidões cíveis e criminais prontas agora é só encaminhá-las à justiça eleitoral. Com o deputado Kleber Eulálio uma letra impediu o deferimento do registro de candidatura. Mas o departamento jurídico do PMDB já deu a solução para o mal entendido. O que aconteceu foi um erro de digitação. Ele foi intimado para provar sua filiação partidária. Hoje, quando qualquer cidadão do estado do Piauí lembra do nome do deputado Kleber Eulálio liga diretamente ao partido PMDB até porque é um dos fundadores do partido. O que aconteceu foi, como eu disse, um erro de digitação. Seu nome foi colocado Kleber sem o R. Então, por conta da ausência do R houve essa confusão. Então, ele já apresentou a documentação e está tranquilo.